Fala pessoal, Caio Pedia número 8 chegando e a gente vai homenagear hoje um cara que fez muita história no futebol cearense, no futebol brasileiro e que nessa semana completa 45 anos. Pois é, foi no dia 26 de novembro de 1975 que nasceu Ronaldo Simões Angelim, mais conhecido como Ronaldo Angelim, pra muitos o magro de aço, pra muitos o talismã do Flamengo, mas um cara com muita coisa bacana pra contar e uma trajetória pra lá de vencedora. Angelim começou a carreira atuando pelo Icasa lá de Juazeiro, só que não foi nada fácil, conciliava a profissão de jogador de futebol como pra cavar poço e entregar pães, ele conseguia às vezes até ganhar mais dinheiro com isso do que sendo jogador de futebol profissional. Em 1999 surge a primeira guinada na carreira do Ronaldo Angelim, ele faz parte do time do Juazeiro, e aí pra quem não tá entendendo, em 1999 o Icasa meio que virou o Juazeiro devido dívidas trabalhistas, mudou de nome, e aí o Juazeiro disputou o Campeonato Cearense de 1999. A dívida do Icasa com o ex-funcionário já chega a 50 mil reais, e desde o campeonato passado o clube está com as rendas penhoradas pela justiça trabalhista, o que motivou a atual diretoria pedir a desfiliação do clube junto à Federação Cearense de Futebol, cedendo a sua vaga na primeira divisão ao Juazeiro Empreendimentos. E naquele time que era treinado pelo Flávio Araújo, olha só, aquela equipe chegou à final do Campeonato Cearense contra o Ceará, né? Perdeu a decisão, né? O Juazeiro tinha ganho um turno, o Ceará tinha ganho dois, no confronto decisivo o Ceará tinha vantagem do empate, ficou até com o tetracampeonato estadual daquele ano, mas aquela equipe do Juazeiro, que tinha talvez como principal destaque o veterano Maradona, fez história no futebol do nosso estado. O sucesso no Juazeiro levou justamente para o Ceará. O Angelim vai, se transfere para o Ceará para a disputa da Série B de 1999, onde o Alvinegro fez boa campanha, se classificou entre os oito primeiros colocados, foi sexto colocado na primeira fase, depois nos playoffs, que era assim que era disputada a Série B naquela época, o Ceará perdeu uma vaga no quadro-golar final para o Goiás, que tinha Fernandão, Dio Araújo, era um baita time, mas aquela equipe que tinha Ronaldo Angelim e Valdisson como os dois zagueiros, fez uma belíssima campanha lembrada até hoje. Depois do Ceará, o Angelim se transferiu para o futebol de São Paulo, jogou no Ituano, depois até retornaria ao Ceará, e aí a gente vai entrar no ano de 2001, onde tem de novo um ponto de virada na vida do zagueiro. É quando ele se transfere para o Fortaleza, né? O Angelim chega para disputar, para defender o Fortaleza em 2001, e aí começa uma história de muito sucesso entre 2001 e 2005, com três títulos estaduais, um acesso à Série A, na verdade, dois acessos à Série A. Por que eu falei um? Por que eu me confundi? Porque, obviamente, o Angelim estava na equipe vice-campeão brasileiro da Série B de 2002, que subiu à Série A. Mas é porque o Angelim marca aquele gol, até hoje lembrado, contra o Havaí no 4-golar final da Série B de 2004, gol que levou o Fortaleza à primeira divisão. Daqui a mil anos, quando alguém for contar a história do acesso do Fortaleza à Série A em 2004, vai ter que falar de Ronaldo Angelim. Termina 2005, na verdade, ainda na reta final de 2005, cruza na vida do Angelim um cara que mudou para sempre a história dele. Valdir Espinosa. Valdir Espinosa tinha chegado ao futebol cearense para comandar o Ceará em 2005, livra o Ceará do rebaixamento à Série C jogando a segunda divisão. Naquela época, como a Série B tinha uma fase eliminatória, o campeonato terminava antes, curiosamente, o Valdir Espinosa foi treinar o Fortaleza na reta final da Série A daquele ano. Faz uma boa campanha, por muito pouco o Fortaleza não se classificou para a Copa Sul-Americana de 2006, e aí o Valdir Espinosa acerta com o Flamengo em 2006, para o início da temporada de 2006. E quem ele leva? Leva Ronaldo Angelim. No Flamengo, o Angelim poder cercado de desconfiança, afinal já tinha 30 anos, mas já começa como titular, e é titular do time campeão da Copa do Brasil de 2006. Mas é óbvio que todo mundo lembra, mesmo é do Campeonato Brasileiro de 2009. Afinal de contas, ele foi titulado a campanha inteira do Flamengo e marca o gol do título, naquele jogo da última rodada, da 38ª rodada, contra o Grêmio. Então, mais uma vez, o Angelim marcando, um cara que era zagueiro, um gol histórico para o clube que defendia. Além do Campeonato Brasileiro de 2009 e da Copa do Brasil de 2006, o Angelim conquistou também quatro títulos do Campeonato Carioca com a camisa do Flamengo. A relação com o Brunelho e o Carioca termina em 2012. O Angelim ainda faz uma passagem muito rápida pelo Grêmio Barueri, antes de retornar para o Fortaleza no ano de 2013. A despedida nem foi das melhores, né? Ele não conseguiu ter o rendimento que se esperava, o time também do Fortaleza não era dos melhores. E aí, ao final do Campeonato Cearense de 2013, o Angelim resolve pendurar as chuteiras. Mas o fato é que, como diz a torcida do Fortaleza, o Magno de Aço, fez muita história pelo Tricolor e também pelo Flamengo. Então, é por isso que o Futebolês hoje relembra um pouco do recorte dessa carreira vitoriosa, que começou com muita dificuldade no Icasa, mas que fez muito com as camisas de Fortaleza e Flamengo. É por isso que o Futebolês hoje dá os parabéns à Ronaldo Angelim, que nessa semana completa 45 anos. Curtiu? Gostou? Compartilha! Curte aí, compartilha com os amigos, manda pra todo mundo, dê suas dicas ao CaioPedia, que a gente tá o tempo todo produzindo material só aqui pro digital. Um abraço!